Oi, eu sou a Luísa, sejam bem-vindas ao meu canal, começando mais um vlog por aqui, finalmente, eu sei que vocês estão morrendo de saudade de vlogs, né gente, eu tirei férias, tirei férias não, né, tive férias na faculdade, tive férias do balé por duas semanas, enfim, tirei férias assim, dessas coisas, mas eu continuei gravando vídeo pro canal, continuei gravando tudo, normal, né, a vida seguiu normal por aqui, só tava sem vlog mesmo porque eu não tava, não sei, tava, aproveitei pra gravar outros tipos de vídeo que eu não consigo gravar normalmente quando eu, quando eu tô tendo aula e, né, toda essa rotina louca, então eu vou intercalar os vídeos que eu gravei nas férias com os vlogs que eu vou gravando, porque vlog eu gosto de gravar, tipo assim, grava vlog, já edita, já posta, os outros vídeos são vídeos que eu posto e posto aos pouquinhos, entendeu, então tem muito vídeo ainda gravado das séries que eu vou postar aqui com vocês, espero que eu vou botar minha garfinha d'água pra encher, e é isso, vamos começar um vlog aqui hoje, porque hoje é meu primeiro dia de aula, eu tô tentando descascar uma banana enquanto eu gravo esse vlog, aaaah, mas gente, deixa muito like nesse vídeo, se vocês estavam com saudade dos vlogs, tá, se inscreve aqui no canal e me segue lá no meu Instagram, rogando o curte agora já são 11 da manhã, essa banana não tava dura meio verde, sabe agora já são 11 da manhã, eu acordei cedo, hoje tive aula da faculdade, ai, tá muito frio mas eu nem posso reclamar, porque hoje ainda tá 11 graus esses dias fez 1 grau aqui onde eu moro, nem tô reclamando do frio não tá ótimo, tá maravilhoso eu já tive minha aula da faculdade de hoje, não gravei porque eu acordei, eu tomei que foi da manhã, fui pra aula sabe, e daí fui pra aula online, né agora esse semestre a gente vai começar a voltar até a aula presencial, a princípio uma semana no mês, pra minha turma mas hoje volto ao balé também, volta tudo, entendeu gente, acho que eu vou comer minha banana, depois eu falo melhor com vocês, porque tá meio difícil aqui fazer os dois anos do tempo, ai gente, tava aqui editando um vídeo agora antes do almoço, o almoço tá pronto, mas eu tô esperando minha mãe chegar em casa, que ela venha aqui almoçar com a gente enfim, top de tudo o vídeo terminei agora, e deixa eu mostrar aqui pra vocês, muitos de vocês não sabem, mas eu nunca vi todos os filmes de Harry Potter nem li os livros, quer dizer agora estão mudando isso, mas deixa eu explicar porquê quando eu era criança, né o meu irmão, acho que principalmente pegou essa época de ler os livros enquanto eles iam lançando que era a idade que ele tinha e tal, eu sou nove anos mais nova que ele, tenho 24 agora mas eu também fiz parte da minha infância tipo, tava lançando os filmes quando eu era criança, e acho que os livros também mas eu não acompanhei desde o início, né mas aí eu lembro de criança assistir o filme 1 o 2, o 3 aí eu lembro que eu assisti o 4 no cinema quando lançou, não sei quantos anos eu tinha e quando eu, eu ainda era criança eu fui assistir o 5, o filme 5 e na época eu ainda não assistia filme legendado eu era muito novinha, assim não gostava ainda, não conseguia e eu fui com uma amiga assistindo cinema só que a gente chegou atrasada aí só tinha entrada pro filme legendado e a gente chegou atrasada e pegou o filme assim, não pegou o início do filme aí eu lembro que eu achei o filme muito chato chato, chato, chato acho que principalmente porque eu não tava conseguindo entender mas depois eu descobri que todo mundo fala que o 5 e 100 é o mais chato, mas não sei e daí eu nunca virei grande fã quando eu era menor ainda eu lembro que eu comecei a ler o livro 1 só que os primeiros capítulos são muito tristes porque é quando o Harry tá na casa dos tios dele ainda, sabe que eles são malvados com ele e daí eu fiquei muito triste aí eu não dei continuidade aí eu nunca me interessei muito eu pego muitas referências assim, sabe tipo quando as pessoas fazem piada de Harry Potter às vezes eu entendo a não ser quando é uma coisa muito específica mas geralmente eu entendo não sei lá das casas, sei mais ou menos tinha feito o teste lá da minha casa de Hogwarts que deu Sonserina e daí depois deu Grifinória mas também eu lembro que eu fiz o teste e não entendi metade das coisas, entendeu não sei se é real essa minha casa aí mas depois eu fui o teste de novo mas eu já tava muito tempo querendo ler e querendo ver os filmes até o fim só que dava aquela preguicinha aí a Isabela e a Gomes me incentivaram muito e daí eu peguei e comecei a ler eu já li nessas minhas férias assim uma semana eu li o livro 1 li o livro 1 e o 2 e já vi o filme 1 e já vi o filme 2, entendeu eu termino de ler o livro eu vou lá assistir o filme agora eu tô no livro 3 só quero compartilhar com vocês aqui mas eu peço muito encarecidamente que vocês não me falem nada não me deem spoiler porque eu nunca terminei de ver os filmes eu sei algumas coisas muito por cima mas eu não sei como elas acontecem então não me façam perguntas não me mandem spoiler não me falem nada, tá nada que eu leio spoiler e inclusive eu nem falei muito no Instagram sobre isso porque já teve gente que me mandou spoiler só na maldade, sabe em outras ocasiões de outras séries e tal que eu falei que eu tava assistindo aí a pessoa ia lá e me mandava spoiler de propósito sim, existem pessoas sem coração mesmo só queria contar pra vocês que eu sei que muita gente aí é fã e tal e eu tô gostando muito muito mesmo até que eu li 3 rápido já tô... comecei a ler ontem da noite o livro 3 e já tô nos 10% eu leio no Kindle, né ainda mais que tem no Kindle Unlimited que eu assinei no dia do Prime Day tem dois meses de gasto daí eu tô lendo de gasto o sistema da Harry Potter no Kindle eu tô muito feliz mas enfim contando aqui pra vocês agora eu vou lá dar uma olhadinha no almoço ver se vai ter pra mim, né vamos ver ai gente, eu almocei resolvi que vou tirar o cochilo tô brincando, gente eu tava gravando reels aqui agora com recebidos da Shane Shane me mandou, gente vou fazer até vídeo pro YouTube dessa vez porque veio muita coisa vou fazer vídeo de decoração de coisa de decoração ó, spoiler que eles me mandaram eu escolhi, né mas foram muitas coisas que eles deixaram eu escolher esse mês e eu estou feliz e esse pijama é uma delas que eu escolhi olha só que pijama de rica pra tirar umas fotos porque dormir dá pena de dormir com isso aqui, né até porque agora é muito frio pra dormir com um pijaminha fininho desse tem que esperar lá por setembro, tudo pra dar uma esquentadinha leve, esquentadinha assim, pra conseguir dormir e isso eu queria mostrar pra vocês aqui, ó eu tava aqui na gravando com esse fundo já gravei três e acho que eu vou parar por aqui mesmo porque eu quero me arrumar com calma pro balé eu tô pensando se eu faço live lá no Instagram vocês pediram pra fazer live e daí eu tô hum, será que eu faço? será que eu faço? não sei vamos ler veremos agora só vou, né tirar o pijama no caso gente, vem aqui fazer meu coque e daí eu, né eu vou mostrar pra vocês hoje eu traquei de roupa e tudo aí quando eu tava subindo a escada me olhando o espelho eu ainda tô com a casa a calça do pijama eu não sei querer eu tava muito boa assim achei, guardei tudo dobrei a roupinha lá deixei em tudo e daí eu olhei tava com a calça porque pra gravar o o tiktok eu não tirei a calça que eu tô por baixo então eu não tô com uma leg e essa calça do pijama por cima mas tudo bem depois eu tiro e agora eu vou fazer meu coque eu decidi que eu não vou fazer o live hoje porque ah, não sei não tô não tô inspirada pra fazer o live o live tem que tá inspirada tem que tá, né uhul blá 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 sei lá ah, gente não sei eu sou assim eu tenho momentos acho que todo mundo é assim, né não sei se eu sou só eu ou se é todo mundo mas eu Luísa sou assim e eu tô pensando em que coque que eu vou fazer hoje eu acho que eu vou fazer um coque dividido no meio ah, e aqui com a minha bolsinha desse coque gente, como eu amo essa necessária aqui do Elastic Heart amo demais e se vocês compram lá pelo Insta ou pela Shopee, né tem mais de um lugar ela vem um kit completo, sabe tipo, com esse gel vem com redinha vem com grampo vem com tudo mas o que eu mais amo mesmo é a necessária que agora virou a minha necessária de guardar as coisas do coque ui ó, redinha grampos vem com pente também vem até enfeitinho de cabelo mas bora então fazer meu coque faz tempo que eu não faço coque, né minha gente duas semanas aí ai que bem minha unha gente olha que pedaço que saiu ela quebrou bem na raiz olha aquelas meninas tá focando aqui no pedaço da minha unha que acabou de cair olha isso que dó estão todas assim bonitinhas ai essa aqui quebrou mas tudo bem ela tava engatando no cabelo mas já ela quebrou ontem, sabe e daí agora ela tava engatando no meu cabelo eu não tava conseguindo lidar e daí eu arranquei 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 minha unha tchanam olha o resultado do coque deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês ó gente coloquei enfeitinho da T&E esse aqui que combina a faixinha regulável da cabeça inteira como é que é o nome disso? faixinha regulável com o porta coque regulável aaaah eu amo fazer essa combinação me sinto muito rica muito chique né pra combinar com a minha calça de pijama de rica feixe de coque de rica mas enfim agora eu vou fazer um lanchinho antes de ir pro balé porque hoje eu fico lá até as nove da noite a gente tem aula às cinco e meia das cinco e meia às sete aí eu tenho jazz das sete às oito e das oito às nove ensaio e eu tô me esforçando pra beber mais água também tem que tomar essa garrafa toda aqui antes de ir pro balé ó falta metade ainda mas acho que eu consigo ainda não sei o que eu vou lanchar mas eu vou lá dar uma olhada enfim acho que nos vemos no balé né galera porque aqui não vai rolar nada de interessante não até daqui a pouquinho oi peraí que assim tá contra o sol ju peraí vira de frente pra lá tu ai que maravilhoso coque volta às aulas estou muito orgulhosa arrasou muito bem dá oi pessoal oi gi oi tripa gomes ficando pelada novamente no meu vlog ai depois eu não sei porque que ela não tem tempo de pegar a barra que a gente vai usar porque ela tá se pelando ela fica se pelando oi berê ai as outras pessoas tão ali fora ainda oi Isabela mostra teu coque volta às aulas tô brincando ai desculpa eu não sabia que ia ficar triste não façam esse coque esse coque não é de oi mosquito oi 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 pronto pode falar o que é cor de churril churril por que? porque eu tô com cor de churril ah é cor de burro quando foge sabe? de que? cor de burro quando foge é a mesma lógica entendeu? o significado da palavra né? do que? churril eu não sei o que é isso também edita essa parte é tipo um cocodoro assim ah então eu não entendi a moral do negócio é tá eu gosto mais do burro quando foge eu avisei pra tu editar eu botei até cenas cenas impróprias oi mas tu tá com a mesma cor do mosquito só que com tons de verde o teu é de o teu é de nenê recém-nascido meu marido inclusive meu marido que é daltônico diria que tu tá de uma cor só é isso mesmo? é isso? é isso que eu ouvi? registra exceto rosa neon mas o que? tu tem que repetir está liberado na sexta-feira uniforme livre exceto aquele rosa purpurina neon tudo bem ela não falou ela não falou nada de ah é no sábado no sábado não saiu da Isabela então eu vim de rosa neon tu permite? a Isabela é mais liberal então ela já tem uma visão melhor que minha então eu já sou cega né é a gente não vai poder ensinar esse sábado tudo bem também eu vou ser o pior aluno que tu vai ter essa semana tá? na semana que vem eu vou ser pra começar por esse coque no primeiro dia de aula né eu vou começar que o novinho sábado pra começar que o novinho sábado pra começar que eu vou usar o novinho sábado e daí depois não tudo por causa do... ai 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 mas elas vão me interessar a gente vai dar... vamos começar a série ok? eeei espero que sim agora ó acabou doendo a Luisa também tá dançando ela tá com a faca inteira em Valvia é não 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 초�aca não aram Amém. 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 Apenas a mão. 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 Tem uma apresentação que eu posso fazer. E o que você precisa fazer? A gente vai fazer o que? E o que você precisa fazer? Que a base não vê? A base não vê? A gente vai fazer a base não se vê, tá? A gente vai fazer a base não vê. A base não vê, não vê? A base não vê. A base não vê, não vê. 1, 2, 3, 4... O que vocês vão passar em quando tem a gente movimento? O que é essa, Lisa? Oi? Tá cruzando um pouco, né, Nath? E aí nessa cruzada isso acontece, porque eu acabo fechando muita coisa. Então passa com ela, tanto ela vinha, já tá preparado que chega pro lado lá, tá? Se não, já fica assim, fazer aí que eles fiquem com a minha dica dele. Sim, aí tem que pra ajeitar, tá? Melhor? Não fui. Agora. É um fake aqui da nossa... Olha que bela. Vai começar a aula de jazz agora, com as meninas. Tá, vou me levantar. Cheguei em casa, gente. Tô aqui preparando a minha janta. A gente teve muita coisa hoje, nossa. Tivemos aula do balé, né? Comecei lá, assim, com a minha cola do balé. Foi muito gostosinha. Aí como eu tava com saudade do mal de balé, eu fiquei tão feliz fazendo a aula. Deixa eu enxergar aqui vocês que tá cortando a minha cara. Não gosto do corte na minha cabeça. Aí depois a gente teve jazz, gels, pra soltar o esqueleto. Não sei por que que eu tô falando assim. E aí depois ainda teve uma horinha de ensaio que eu não filmei, porque eu estava concentrada de ensaio, entendeu, galera? Mas foi isso. Agora eu tô aqui arrumando a minha janta, vou comer um pratão de massa com proteína de soja. Não sei por que que eu tô me inscrevendo com um garfo, né? Porque não tá sendo nada prático. Vocês podem ver, eu tô pegando massa por massa aqui. Mas agora já foi, já. Mas é isso aí. Achei que eu ia ficar mais acabada, sabe? Achei que eu ia ficar mais cansada. Bom, mas amanhã... Quero ver amanhã, né? Primeiro porque amanhã... Amanhã que eu vou acordar bem cansada mesmo. Segundo que amanhã que eu vou acordar bem cansada mesmo. Que eu tenho mais coisa. Porque eu vou às 4 horas da tarde e saio às 9. Mas é assim, a minha semana começa mega, né? Intensa. Na segunda e terça. Aí quarta não tenho nada. E daí quinta também é um pouquinho intenso. E daí sexta também é um pouquinho intenso. É, na verdade, todo dia é... Todo dia é intenso, menos quarta. E... E é isso. Vou acordar de calma agora, que eu tô um tempo aqui falando nada com nada, né? Deixa eu fazer minhas jantas aqui. Vou comer, tá, gente? Vou comer. Massinha com potência de soja e saladas. Ai, gente, tomei banho, ó. O cabelo tá assim. Ficou todo marcado, né? Pra variar. Porque tá duro de gelo. Duro de gelo. Mas vai ficar assim mesmo pra amanhã. Porque amanhã tem balé de gelo. E daí eu vou ter que fazer corte mesmo. E tô... Credo, olha isso. Mas, enfim, gente. Deixa um muito like nesse vídeo. Se vocês estavam com saudade dos vlogs aqui do canal, se inscreve por aqui. Caso ainda não esteja inscrito, gente. Se inscreve. Lembra da nossa meta? Lá no início do ano eu falei que eu queria chegar a 100 mil inscritos no canal esse ano. Será que eu consigo? Estamos na metade do ano. Com 70 e poucos mil inscritos agora. Eu não sei quantos. Exatamente, mas eu acho possível. Eu acho que é se a... Gente, 70 e... 71 mil agora. Quase 72. Gente, acho que se a gente se unir... Deixa vocês me ajudarem. Compartilha com todo mundo. Tete pra todo mundo aí se inscrever. E... Porque se cada inscrito do canal pedir pra alguém se inscrever, a gente vai ter um dobro de inscritos, né? Então... Aí já batemos a meta. Já dobramos a meta. Já tudo a meta. Mas... Ai, não tô fazendo mais sentido, né? Que eu tô cansada, quero dormir. Mas então... Me segue lá no meu Insta também. Que a gente também tem meta de seguidores lá pra esse ano. E o Insta não sei, hein? Se a gente vai bater. Tô com medo que não... Que a gente tô com o Siga. Porque a meta do Insta é 50 mil seguidores. Todo mundo que me segue aqui no YouTube fosse me seguir lá no Instagram. Aí a gente já teria batido a meta, né? Porque aqui a gente deu 70 mil. E eu queria chegar a 50 mil lá. Mas eu sei que não é todo mundo que tem Instagram. Mas aí quem tiver, for lá me seguir. Gente, eu faço muita coisa legal no Insta. Faço muitos Reels. Eu faço... Eu posto vídeos ensinando coisas também. Fotos. Enfim. Me sigam lá também, tá? É arroba no corte. E mais o que eu tenho pra falar. Vocês podem também se tornar membros aqui do canal. É só clicar no botão aqui embaixo Seja Membro. E um dos planos de membro aqui do canal. Vocês podem fazer aula de flexibilidade comigo. Porque a gente tá tendo aula todos os sábados da manhã. E as aulas ficam gravadas também. Pra quem ainda pode fazer no dia da aula e tal. São aulas muito boas. Aulas com duração de uma hora, tá? De flexibilidade comigo. Tudo online. E enfim. A gente tá com uma turma muito legal. Tipo, maravilhosas. Tá? Mas agora sim eu vou dormir, gente. Vou ler meu Harry Potter aqui. E vou dormir. Beijos. Tchau. 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 Tchau, tchau.